Música Então gente, está aqui representando a equipe Formiga, a Angelis E representando a equipe Cigarra, a Flavinha Lembrando que quem vencer a prova vai passar o Ano Novo no Bem Bom A sua equipe vai ser Cigarra durante o Réveillon E também a representante da equipe vai ganhar o envelope dourado Que tem aquele famoso poder no jogo ou um superpreme Música Essa semana, esse duelo semanal é um pouquinho diferente Porque nós temos duas ajudantes que também vão participar da prova O duelo de hoje vai ser uma prova de força e resistência O objetivo de vocês é segurar essa barra de ferro por mais tempo Se soltar a barra, essa caixa que vocês estão vendo aí na frente Vai descer, deixou a barra descer Estourou a lâmpada, automaticamente está fora da disputa E a vitória é da equipe adversária Só que enquanto vocês estão segurando as barras As assistentes vão pegar aqueles recipientes que contêm pó de ferro E vão ao meu comando Enchendo, derrubando esse pó de ferro Aí nessa canaleta que vai descer e vai encher a caixa Lembrando que o tamanho do recipiente de pó de ferro Não corresponde ao peso Alguns podem não estar cheios até a boca Enfim, também vai ser um lance de sorte Boa sorte, Ângeles Boa sorte, Flavinha Está valendo o duelo semanal Prova de força e resistência Ângeles contra a Flávia E as assistentes Uma trabalhando contra a equipe adversária Meninas, vamos lá, hein? Ainda está molezinho, ainda está leve Já já o negócio vai começar a ficar pesado Bom, o negócio está muito fácil Vamos começar a aumentar esse peso, então Manuela, Karine, podem escolher os recipientes Lembrando que nem sempre o formato corresponde ao peso Eles podem não estar todos cheios Ambas pegaram dois quilos Vai, pode virar Dois quilos aumentando no peso de cada equipe Vamos aumentar o peso, então Manu, Karine, podem escolher os recipientes Igual, de novo Dois quilos para cada equipe, então Podem depositar Vamos aumentar esse peso, então De novo, elas pegaram De novo, vocês pegaram o mesmo peso Vai ficando cada vez mais difícil Mais pesado Daqui para frente não tem mais moleza Já são seis quilos para cada participante Está valendo muito essa prova Mas vamos ver agora com mais peso Como é que elas vão se comportar Três quilos pegou a Karine Cinco quilos pegou a Manuela Gente, a Angela está com onze quilos na caixa A Flávia com nove Meninas, eu tenho mais uma péssima notícia para vocês A gente vai ter que colocar mais peso Dois quilos pegou a Karine E a Manuela pegou três quilos Agora o negócio está pesado Apesar da força e da raça de vocês A gente vai ter que colocar mais peso Três quilos Vamos carregar em três quilos as caixas das meninas Agora a Angelis tem 17 quilos E a Flavinha, 14 Momento decisivo da prova Agora já está muito pesado A Flavinha estourou a lâmpada E a Angelis é a vitoriosa do duelo semanal Angelis, você é a vencedora do duelo da semana Parabéns Inverteu tudo por aqui Então agora a equipe formiga vira equipe cigarra E a equipe cigarra vira equipe formiga Olha, parabéns Vocês foram um exemplo de garra, de força Parabéns de verdade Mas você, Angelis, segurou a barra por mais tempo Então, ó, está aqui O envelope dourado é teu Parabéns E pode comemorar I'll have to bring you I'll have to bring you